Onde está a Leite? Bom dia, meninas! Bom dia! Bom dia! Essa noite eu dormi como... Qual o problema? Ela disse que a Leite sumiu! Ela não está no quarto! Ela deve ter saído enquanto dormia! Precisamos encontrá-la! Ouviram isso? É um leão! É um leão! Ele deve ter comido a Leite! Não é um leão! É a Leite! Está lá em cima! Acorda a Leite! O que vocês estão fazendo aí embaixo? Nada disso! O que você está fazendo aí em cima? Ai, não! Eu quero descer! Eu não posso brincar agora! Já sei! Balança em árvore! Reino! 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 Eu não sou uma maçã! Vamos cortar! Mas como? Mordendo! Isso! Eu não posso brincar agora! Ela não consegue descer! Não se preocupe, Dot! Eu tenho uma ideia! Eu vi isso no circo! Pula, Leite! É! Eu também! Vai dar certo! Você tem que pular dentro do bambulei e cair aqui! Pula! Não! Vocês ficaram malucas! Eu sou pequena! Eu não consigo! Eu vou ficar aqui para sempre! Vocês são demais! Leite de tiro! Era isso que você estava tentando me falar! Desculpa não ter te ouvido! Eu vou também! E mais! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! O mundo já me sabe! E a aventura mágica! Cry Babies! O bom da Lisa! Obrigada! Adorei o seu pijama! Obrigada! Ele é novo! Quem quer um balão? Uau! Ei! Nós não vamos caçar borboletas hoje? Hoje vamos encher balões! É mais divertido! Fica com esse que combina com o seu pijama novo! Ah! Você reparou! Claro que sim! A Connie e a Nala estão usando pijamas novos também! É a Lisa lá em cima? O quê? Lisa! Não vá! Eu vou descer você! Não abre a boca! Senão você vai voar para longe! Você entendeu? Pobrezinha da Lisa! Temos que fazer alguma coisa! Já sei! Lisa! Lisa! Mexe suas patas! Como se estivesse nadando até nós! Essa não! Ela está indo mais alto! Rápido! Vamos atrás dela! Será que se ela segurar alguma coisa pesada vai conseguir descer? Vamos para minha casa! Isso é bem pesado! Segura nele e você vai descer! O que é que se está fazendo? Não! Se isso cair nela, vai esmagá-la! Você tem razão! Agora! Vai cá! Ah! Lisa! Lisa! Ei! Eu vou perder a Lisa para sempre! Temos que fazer alguma coisa! Ela vai ser machucada! A rede de pegar borboletas! A gente pode usar para pegá-la! Não! Peguei! Eu te amo muito! Magic Sears! Olha! Que lindo! Que lindo! Que divertido! De novo ou não? Estou doente! Adolê-ta-lê-peti-peti! Ei! Cuidado! Hã? Hã? Oi, Connie! O que foi? Está doente? É! Estou muito, muito doente! Hã? Chocolate branco não! Me deixa enjoada! E passando mal! Quero outro! Então, o que você tem? Olhem! Como não me sinto bem, posso pedir qualquer coisa! Ai, não! Eu estou me sentindo mal! Ah! Eu também! A Connie está doente! E elas fazem tudo o que ela pede! Oh! Agora, estamos doentes também! Oh! 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 Cadê o meu sorvete? Bolhas! Quero mais bolhas! Quero balões roxos! Estou com fome! Eu quero um bolsinho! Pra onde ela foi? Pobrezinhas! Meninas, eu acho que exageramos! Agora elas estão doentes! Por favor, desculpa, Kitty! Nós precisamos cuidar delas! Podemos fazer alguma coisa para vocês? Pregando peças! Você ficou sabendo? O que aconteceu? É horrível! Um dragão escapou da gaiola! Um grandão! E está vindo pra cá! Não me assusta assim! Se esconde! Rápido! Ele está vindo! Mas... Mas onde? Só tem um jeito de te salvar! Entre na banheira com o guarda-chuva e fique dando voltas! Vai, Lobo! Mas e você? Você vai primeiro! Eu vou distrair-o! Você é uma amiga de verdade! Você caiu direitinho! Não precisa me olhar assim, Spot! É brincadeira! Brincadeira! O que a Dot fez não foi legal! Ela gosta dessas brincadeiras! Mas não são engraçadas! Vamos fazer alguma coisa? Ha, ha, ha! E se a gente pregar uma peça nela? Você não vai acreditar! Ah, deixa eu adivinhar! Tem um dragão solto! É verdade! Sério! Claro! E ele voa também! Você quer ver? Tem uma gaiola quebrada! Ele escapou mesmo! Vamos lá! Está vendo? Acredita em mim agora? Olha ali! Ele vai devorar a gente! O que vamos fazer? Entre na banheira! Mas eu e Pintem isso! Pode dar certo! De preta! Vocês me pegaram! Ha, ha, ha! Essa foi boa! Magic Tears! Uau! Ele voa sim! Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! O mundo já me sabe! E aventuras mágicas! Cry Babies! Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove! Olha só meu tablet novo! Dá para ver gatinhos nele! Vamos ver! Que fofinho! Quantos gatinhos! Que legal! Então, vamos brincar? É! Vamos lá! Podemos dançar também! E brincar de esconde-esconde! Você vem com a gente? Sim, sim! Então, deixe isso aí e venho logo! Olha! Um gatinho novo! Um gatinho novo! Já vou! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Hummer! Mais um! É! 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 Ah! É! 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 お! Ah! Te peguei! Ah! Vocês viram? Ela nem liga pra gente! Ah, eu acho que não! Eu, ah... Aposto que a gente podia ir embora e ela nem ia perceber! Você acha? Você vai ver! Miau! Miau! Minhas amigas foram embora! Eu as pedi! Magic Cheers! Oi, gente! Que saudade de você! Queremos que você volte para brincar com a gente! É! Cry Babies! Cry Babies! Magic Cheers! O mundo já me sabe! E aventuras mágicas! Cry Babies! O grande show! Você viu, Nala? A Connie está dando convites para o show dela! Mas isso é da Lia! Ah, não! As duas vão fazer um show hoje! Na mesma hora! Em qual nós devemos ir? Ei! E aí? Oh! Connie! Você está linda hoje! Obrigada! Você também! Aqui! Pega um convite para o meu show! Tivemos a mesma ideia! O meu é hoje às três horas! O meu também! E o que fazemos agora? Sem problemas! Eu posso mudar o meu show para outro dia! Nem pensar, eu mudo o meu! Ótimo! Você mudou o seu! Ah, é? E por que o meu e não o seu? Mas você que ofereceu! Sim, mas você pode mudar também! Você! Não! Você! 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 Já chega! Vamos deixar as meninas decidirem! Tudo bem! Mas se prepara! O meu show é incrível! E todas elas irão nele! Vamos ver! Para! Volta aqui agora! Olhem só para mim! Não! Olhem pra mim! Você está com inveja porque sabe que eu sou a melhor! Veja e aprenda! Não! Você que vai ver agora! Essa foi fácil! Aposto que não consegue com mais uma! E com mais uma também! Olha essa! Mais rápido! Estou ficando entediada! De olhos fechados! Olha só agora! Com o cheiro! Mais alto! Uau! Vamos! Seu peça toda nós conseguem! São incríveis juntas! Somos as melhores! Demais! Magic Tears! Fantástico! Juntas para sempre! Sempre! De nós! Fantástico! Tchau! É o meu aniversário? É! Aniversário! De quem? Meu! Já que hoje é o meu dia especial, vou ganhar um monte de presentes! Lá, 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 lá! Meu super bolo de morango! Hum! Cleo! Vamos indo! Será que eu vou conseguir apagar todas as velhinhas? Acho que sim! Quem será que vai me desejar feliz aniversário primeiro? Não posso inspirar! Cleo! Mas que estranho! Não tem ninguém! Onde está a Cleo? Oi, meninas! Tchau, Lia! Meninas, vocês sabem que dia é hoje? Terça-feira? Não! É quarta-feira! Não! É terça-feira! Quarta-feira! Como elas foram esquecer? Eu vou ver a Nala! Aposto que ela vai se lembrar do meu aniversário! Você vai me dar os parabéns? Sabia que você ia lembrar! O quê? Eu estou ouvindo música! Te vejo depois! Onde você estava? Poxa, você se esqueceu de mim! Todo mundo esqueceu! É meu aniversário e ninguém liga! O que eu posso fazer? Cantar parabéns sozinha? Não tem graça! Esse é o pior dia da minha vida! Surpresa! É! Vocês lembraram! Magic Tears! Mas que surpresa! O meu bolo de morango! É! Feliz aniversário, Lia! Ai, que demais como adivinhar! Eu a adorei! Obrigada! É bonita! É linda! Eu quero uma uma no meu aniversário! É o melhor dia da minha vida! Um conserto especial! Se comporte! Elas estão tão lindas! Elas estão mesmo! Sentadas ali, confortadas! Vamos começar, meninas! Está bem! Vamos lá! Não façam barulho enquanto a Nala estiver tocando! E não quebrem nada também! Cuidado! Não se preocupem! Eu consigo consertar! Eu sinto amor e estragamos tudo! Não vai mais ter conserto por nossa causa! Amigas, nós ainda teremos o conserto hoje! Se você for mais! Amigas, nós ainda teremos o conserto hoje! Amigas, nós ainda teremos o conserto hoje! Amigas, nós ainda teremos o conserto hoje! Então vocês perdoam a gente? E você, Nala, desculpa a gente? Claro que sim! Era só um órgão E vocês são muito mais importantes Minhas amigas Magic Sears Incrível Bravo Crybabies Magic Sears O mundo já me sabe E a feita das mágicas Crybabies O carrinho da Fancy Eu quero um no meu aniversário É bem legal Uau! Olhem só! É um presente! É tão grande! Vamos ver! Eu vi primeiro! O presente é meu E eu que vou abrir! Ninguém toca em nada! Deixa que eu abro! Vai-se! Vai-se! É o meu novo carrinho! É o modelo mais novo! Uau! Que legal! Com rodinhas de borracha E adesivos aerodinâmicos nas laterais Uau! Poxa, é igualzinho ao meu Ele é muito rápido? Eu diria que é o mais rápido Não! O meu é o mais rápido! É o carrinho de corrida! Ele faz tudo! Já até imagino Indo de zero a cem Fazendo curvas Dando o cavalinho E voando! Mas onde está o volante? Você está sentada ao contrário Ah, é! Saiam da frente! Lá vou eu! O meu carrinho funciona! Não consigo entender! O tanque está cheio de lágrimas! Lala! Não é legal ficar rindo da Fancy! É verdade! Temos que ajudá-la! Fancy, você tem que apertar o botão vermelho! Desculpe, Fancy Mas é que eu estava gostando De ter um carrinho novo também Magic Tears! Tudo bem! Pode dirigir o meu carrinho E eu dirijo o seu! Vai me deixar dirigir o seu? Claro! Somos amigas! E dividimos as coisas! Entre aqui! Ah! E aí E aí E aí E aí Cuidando da Tig Não se preocupe, você vai ficar bem Eu também vou sentir saudade Olá, a Dot está? Estou na banheira Eu estou deixando a Tig E a mala dela Cuida dela pra mim Pode deixar Eu quase esqueci Nada de dar chocolate pra ela Nem um pouquinho É muito importante Você me ouviu? Sim, sim, chocolate Muito importante É tão legal ter você aqui, Tig Vamos brincar Depois você pode tomar um banho cheio de bolhas Mas antes A coisa mais importante que a Nala disse Chocolate O que foi? Você precisa comer Muito bem, agora já chega Ei O que está fazendo? Para, vou isso agora O que você está fazendo? Para A chupeta dourada Não Olha só, é a chupeta dourada da Dot Vamos, desce daí Agora Deixa eu tentar Vem, desce aqui Vem pra Lala Eu voltei Essa não Deu chocolate pra ela Mas você disse que era muito importante Você fez tudo ao contrário Geleia, rápido É a única coisa que faz ela se acalmar Não funcionou Você deu muito chocolate pra ela Me desculpe Eu não te ouvi direito Ela vai ficar assim pra sempre Vai ficar assim pra sempre Olha só Tiggy Magic Tears Uau Está tudo arrumado Bom dia Alguém quer bolo de chocolate? Não Nãããããããã Tchau, tchau.